O poder do voto no Brasil, está claro, perdeu a sua capacidade transformadora. O que é o voto, se não a reiteração, a legitimação regular a cada dois, quatro anos das máfias que dominam a cena política no país? Horário de televisão, a legislação que não pune, as imunidades, os conselhos de ética que não funcionam. Vocês acham que vão mudar isso na próxima eleição? Não vão. Essa realidade vai mudar se a população tirar a bunda da cadeira, se a população for para a rua, se a população botar a boca no trombone, se a população denunciar, se a população atacar, partir para o contra-ataque. Eu sou favorável a arraiar carro de autoridade, eu sou favorável a jogar ovo, eu sou favorável à revolta, a quebra-quebra e o caralho. Mas isso é vandalismo. Vandalismo é o cacete. Vandalismo é botar as pessoas quatro horas na fila das barcas todo dia. Vandalismo é mandar segurança baixar porrada em passageiros da central do Brasil, que não aguenta mais ser tratado como gado. Isso é que é vandalismo. Vandalismo é tu roubar, feito um condenado, o dinheiro público. Vandalismo é matar meu filho dentro de um hospital público, falta de médico, de remédio, não sei o quê, enquanto o esquema de corrupção é esse que a gente cansa de ver aí dentro dos hospitais. Então, isso é vandalismo. Revolta não é vandalismo. Você perguntou se eu acho que pode melhorar? Acho que pode melhorar porque não vejo como piorar. Não vejo como a corrupção ser maior. Não vejo como a insensibilidade do Estado possa crescer. Não vejo como possa crescer a capacidade deles de navegarem, surfarem nos escândalos com essa cara de pau, com essa tranquilidade. Entendeu? Acho que tem que perturbar a família deles, tem que criar constrangimento. Quando entrar em restaurante tem que vaiar e por aí vai. Na Argentina, esse movimento esculacho começou da seguinte maneira. Eles, eles, o torturador, já verinho e tal com a família, ia num teatro, eles iam atrás. Aí na porta do teatro quando o cara ia entrar, aqui, olha aqui, esse aqui é fulano de tal, matou Beltrano, torturou Cicano, arrancou a unha de Beltrano com alicate em tal lugar, o cara ia fazer o quê? Vai sair na porrada? Não. Ficava ali, naquele constrangimento. O cara que sentava do lado dele no teatro, putz, logo do lado de quem que você chegava? Isso aí ajuda, isso aí ajuda. Ajuda, inclusive, porque vai criando consciência crítica, sabe? Nos mais novos, na garotada, chama elas para a briga.